Por que o ato de falar não é importante na sua evolução? Nenhum ser humano é igual ao outro. Então, no teu estágio inicial de evolução, você nunca irá concordar com o seu entorno a todo instante. Então, o ato de falar não é um grito de liberdade à manipulação do meio. Mas vamos entrar em detalhes sobre esse processo depois da vinheta. Por favor, contamos com o seu apoio, deem um like, inscrevam-se no canal, assistam os vídeos e comentem. Essas quatro atitudes são muitíssimo importantes para nós, para a evolução do canal. Saber falar não, sem culpa. Esse princípio é extremamente importante, pois, através dele, estamos dizendo sim para nossos anseios, princípios e virtudes. Estamos lembrando quem somos quando dizemos não ao outro. Mas não é um não que você fala porque você tem vontade de falar não. É porque é um não, porque vai contra o que você é como manifestação. Isso que tem que ficar importante. Falar não por não não resolve nada. Mas a questão é quando as manifestações têm divergência, você expõe o seu não e explica por que não. Então, estamos nos reafirmando como ser manifesto, como indivíduo. Isto é de suma importância. E, acima de tudo, estamos abrindo o diálogo para o entendimento. E o mais importante, sempre quando for discordar de alguém, discorde respeitosamente, porque a diferença nunca deve gerar conflito. Então, comece o teu não respeitosamente. Respeito a sua opinião, mas vou em outra linha de raciocínio. Respeito a sua opinião, mas penso de outra forma. Eu te respeito, mas a minha visão é outra. Porque quando você faz esse tipo de colocação, você está dizendo para o outro que você não quer brigar com ele. Mas você pensa diferente. E o mais importante, você está mantendo uma ponte de diálogo com o outro. E aí, nesse diálogo, você vai estar reafirmando o que você pensa, avaliando a posição diferente do outro. Ou até revendo o seu não e até concordando com o outro. Porque você viu que a tua verdade não é absoluta. Então, é de suma importância, na discordância, ser respeitoso. Respeitar a opinião do outro, para ele também poder respeitar o seu não. É de suma importância isso. O respeito. Sem respeito, você vai gerar o conflito. Se você gerar o conflito, você vai gerar um ato de beligerância que pode gerar até uma guerra. Então, o não, ele tem que ser muito bem colocado. E você, que está falando comigo nesse instante, você só consegue começar a falar um não quando você tem em equilíbrio suas emoções. E você começa a tomar as suas decisões pela razão. E não usa mais o fígado para tomar decisão. A raiva, o ódio. A raiva e o ódio só são interessantes para ser utilizados para nos tirar do marasmo. É a única hora que ele é interessante. E nem é para expressar o ódio para o outro. É para você reparar que está no estado de ódio, de raiva, e que você está em desacordo com você mesmo. Então, você respira e entende que a manifestação daquela raiva e daquele ódio que você está passando é um momento de reflexão que você não comunga com você mesmo. Que você não concorda com o estado que você está de pensamento. Então, o ódio e a raiva só devem ser utilizados para nos gerar movimento. Nos tirar do estado de apatia, de inércia. É o único momento. Porque nossas decisões só têm que ser tomadas em equilíbrio. É no amor, no raciocínio, na razão. Assim que deve ser colocado o não para as pessoas que estão no nosso entorno. E o mais importante de tudo, aonde surgiu a restrição a você falar não? Na sua família, inicialmente. Por que na sua família? Porque nós vivemos em uma sociedade patriarcal ou matriarcal. Tudo é uma geringonça, tá? Que é um pessoal que só sabe exercer o poder através da castração do outro. Não sabe dialogar. Então, sempre quando alguém dentro da família falava não, levava um tapa na cara. Então, o primeiro lugar que se aprendeu a agredir alguém quando se expressa, ou que se coibiu alguém de pensar em falar, foi na sua própria família. Você me entendeu? A castração da pessoa não ter a expressão, começa no próprio seio da família. A família é o primeiro lugar que se ensina a não conversar, a não dialogar e a não respeitar o próximo. É o primeiro lugar que tem a manifestação, uma família desequilibrada, da manipulação de todos os tipos. Inclusive, da manipulação na forma de opressão. Então, como que alguém vai aprender a viver em sociedade se na própria família não aprende a conversar? Não é educado. E aí a família quer transferir a educação de uma criança para o Estado, para a professora. E a função da professora, única e exclusivamente, é passar conhecimento. É passar informação, a educação dos princípios da pessoa é feita na família, principalmente dos 0 aos 7 anos. E isso não é feito direito. A maioria dos pais não estão preparados para serem pais, para serem educadores de uma criança dos 0 aos 7 anos. E o erro deles é um erro milenar, infelizmente. Infelizmente. E esse erro da educação das crianças só será corrigido através da palavra e da consciência das próximas gerações. Porque o que a formação que já veio já está perdida. Quem é o que é e não muda mais. Inclusive, você que precisa aprender a falar não, para poder expressar a sua essência, Deve lembrar que tudo que você encontrar de errado nos seus pais, existe dentro de você. Porque, bem ou mal, eles foram seus educadores. Então, a primeira função de um ser desperto em evolução, qual que é? Transmutar o herdado dos pais em si próprio. Você não consegue mudar seus pais. Então, lembre sempre, eu transmuto meus pais em mim. Em outras palavras, eu transmuto o DNA dos meus pais em mim. Em mim. Eu não consigo transmutar meus pais. Porque é aquele famoso ditado que até os próprios pais acabam falando para a gente. Santo de casa não faz milagre. Por mais conhecimento que você tenha, você não vai conseguir alterar seus pais. Porque eles estão em outro estágio de consciência. E a armadura deles protetiva para não mudar está no limite. Está totalmente instalada. Só um ato muito forte emocional que passa por uma vivência muito forte é que altera uma pessoa nesse estado. E você, por tudo isso que nós acabamos de falar sobre transmutação dos nossos pais em nós mesmos. Nós temos que ter muita misericórdia por nossos pais. Porque eles são frutos de outras gerações mais castradoras ainda. Então, aceita a sua ancestralidade, abençoa ela e se transmuta. Todos temos direito a ser felizes. Todos. E podemos observar isso melhor ainda quando temos aquele livrinho. Eu já aconselhei em outros vídeos. Livrinho, o melhor caderninho, né? Que é o caderninho do diário de bordo. Nós vamos lá no diário de bordo e anotamos o entendimento e o que aconteceu. Aí você irá reparar, depois de um certo tempo, que se o entendimento, nesse caso ou em qualquer outro tipo de caso que nós já falamos, não foi absorvido em algum múltiplo de 7 ou de 9, esse fato irá se repetir novamente. Por isso que a gente fala que o universo conspira a nosso favor. Então, múltiplo de 7, quando eu falo, tipo assim, ou múltiplo de 9, eu estou falando, pode ser 7 dias, 7 meses, 7 anos, 7 décadas e a mesma coisa para o 9. É tudo uma questão de observarmos. Você verá nitidamente que aquele fato voltará a se repetir na sua vida. Se o aprendizado não foi entendido. Então não adianta nós ficarmos remando contra. Vamos observar melhor o que estamos fazendo para não perdermos tanto tempo entendendo e aprendendo e absorvendo. Porque o aprendizado retornará. Quer você queira ou não. Porque é uma questão cósmica, não é sua. É um padrão superior ao nosso. Visão aberta, Tyrek aqui. Visão aberta, Tyrek aqui. Agradeço por ter chegado até esse ponto. Deixe seu like, inscreva-se no canal e assista os vídeos da playlist. Um grande abraço cantante. Deixe seu like, inscreva-se no canal e assiste 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 seu like, inscreva-se no canal e 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 inscreva-se no